Então, Web Espectador, aqui é o espaço onde as empresas de Parobé, lojas, comerciantes, expõem seus produtos. Olha só, a gente tem malhas, tem um colchão bacana aqui pra gente deitar, dá licença aí. Olha só, que tranquilidade, a gente também tem aqui, eu quero que você mostre aqui, massas, mosmans, as melhores massas, eu já comi a número 4 e vou te dizer, é show de bola. E se o cara quiser fazer um agrado pra patroa, ou a patroa fazer uma surpresa, olha só a lingerie de primeira, tudo aonde, aqui no festejo de Parobé, outra coisa, olha só, tem pra tudo que é gosto, Léo, olha só que coisa bacana. Calçados Bibi, Vulcabrás da Zaneia, vem comigo, Léo, vem comigo, Léo, Dijan, e parece que eu tô vendo um cara ali que eu conheço, que é o Germano, e aí Herman? Bem, bem, como é teu nome? Teu nome? Daiane. Estou aqui com as moças, olha, eu sou suspeito em dizer que eu não fui caminheta lá, né cara, mas eu acho que são as moças mais bonitas que tem no estande, cara. Obrigada. Diz uma coisa, não, de nada, isso é tranquilo pra mim falar. Me diz uma coisa, vocês tão vendendo sapato, né? A gente tão só no nosso pai. Ou é só pra expor? Ah, só no nosso pai. É, só expondo mesmo. Vou te dizer assim, ó, minha mãe já tem uma certa idade, é uma jovem ainda, mas tem uma certa idade e tal, eu queria dar uma bota pra ela. Que bota tu acha que eu deveria dar? Mostra pra gente, velho. Mostra pra gente. Me diz uma bota legal aí, uma bota que eu... Ela tem mais de 45, tá, não posso dizer a idade dela, porque senão vai ficar chato também, tá falando a idade dela. Esse modelo seria um modelo ideal. Tu acha? Ele é baixinho, confortável, muito confortável, no sinal, e combina com tudo. Tu tá usando uma bota, né? Claro. Prova, muito bonita. Mandar uma voltinha, mandar uma voltinha. Tá, voltinha, voltinha. E aí, tá aí que eu digo. Tá aí assim, ó, a minha velha, dá licença, Renan, a minha velha é um pouco mais velha que a velha dele, apesar de parecer que ela é mais nova. Ela gosta de saltinho baixo, e eu tô vendo ali, mostra ali, ó, Léo. Pega ali pra mostrar pra nós. Isso aqui é rasteirinha, ó. É uma rasteirinha pra dona Nairia lá, olha lá que bacana. Confortável, com caos, qualquer coisa fica lindo, maravilhoso. Jovem, tu poderia falar também conosco, né? Dar uma opinião e tal. Me diz uma coisa, vocês vão ficar aqui até domingo, até domingo. Olha, até domingo a gente tá expondo. Qual show que vocês estão mais esperando ver? Olha, eu... Tá meio dividido. O que tu tá esperando ver? Eu gosto fresco. É mesmo? Sou fantástica. Gosto fresco. Tu quer mandar um recado pra ele? Eu vou falar com ele depois, com qual que tu mais gosta deles. Olha, pode ser aquele irmão Mairinho, bem ministinho. Ah, o guitarrista. Só não mostra o meu namorado, pelo amor de Deus. Ah, vai pra TV, hein? Vai pra TV, isso aí vai ficar ruim, por favor. Então tá, gurias, boa festa pra vocês, ó. E agora eu vou te dizer, ó, o cara ainda pode ver tudo isso, e vim aqui tomar um chimarrão de primeira linha, que vai ser servado na hora, não tem o chimarrão pronto pra nós. Fazer agora. Vai fazer agora. Quanto tempo leva pra fazer o chimarrão? Quanto tempo leva pra fazer o chimarrão? Ah, é uns... Quatro minutos, é isso? E aqui é o quê? Ervamate Rio Grande? Rio Grande. Da onde é esse ervamate? É aqui de Parobé mesmo. Daqui de Parobé. Viu só, Herman? É moagem grossa e fina. É fina. Mas tem grossa também ou não? Não, só assim. Fina é melhor, né? Não entope, né? Feito na hora pra TV VP. É verdade, meu. Como é teu nome, querido? Eliane. Eliane. Ó, direto da Eliane, pros webespectadores ficarem com água na boca. Valeu? Isso aqui é o Festejando Parobé.